Olá, meu nome é Daniel Carvalho e eu sou arquiteto. Seja bem-vindo ao podcast Como Construir Sua Casa. Aqui a gente vai falar de um passo a passo bem simples, explicativo, direto ao ponto para você que deseja construir uma casa em condomínio fechado, tá bom? A gente vai deixar você mais próximo do sonho de ter a própria residência, e o melhor, do jeito que você sempre quis. Vamos lá? O que a gente vai falar essa semana? A gente vai falar sobre quais documentos você precisa ter em mãos para começar. Qual é o documento que mostra que você é o verdadeiro proprietário do lote, você sabe? Como é que você vai saber o que é permitido construir nesse lote que você já comprou? E qual é o profissional que pode te ajudar nesse momento, tá bom? Além disso, quais documentos você precisa tirar para começar a construir, tá bom? Você não pode começar a construir do nada. Você tem instâncias de condomínio, de prefeitura que você deve respeitar para iniciar a construção da sua casa. Então vamos lá? Primeiro a gente vai falar aqui do registro do imóvel. O registro do imóvel, ele é o documento mais importante, porque é ele que determina quem que é o doming responsável pelas obrigações do lote. Aí eu vou chamar um ponto de atenção aqui. Você tem que conferir se as medidas do contrato de compra e venda coincidem com o do registro. Vou explicar agora algumas documentações aqui para que você entenda. Normalmente as pessoas têm ou escritura ou registro do imóvel, mas o registro do imóvel é o documento mais importante de todos. A escritura, ela é um documento público oficial e ela valida o acordo entre as partes. Ela é elaborada por um cartório de notas. Mas a matrícula do terreno, ele é o documento que individualiza o imóvel. Então, de grosso modo, seria como se fosse uma certidão de nascimento. Fica lá as informações essenciais, localização, a qualificação dos proprietários, os inventários, doações, hipotecas. Fica tudo lá no histórico ali do lote e também o histórico das mudanças de proprietário. Então, vamos ter atenção aí para o registro do imóvel, que é o documento mais importante que você vai ter nesse primeiro momento. Então, como eu falei anteriormente, a matrícula do imóvel é requerida no cartório de registro de imóveis. Como inicialmente você não tem construção, a matrícula tem as informações relativas ao lote. E ela é necessária para dar entrada em algumas prefeituras no projeto legal, para você fazer aprovação e poder tirar depois seu alvaro de construção. Um outro documento que eu chamo aqui como um ponto de atenção é que poucos profissionais pedem esse documento ou poucos proprietários de lote têm esses documentos em mãos. Então, esse documento que eu vou apresentar aqui é um dos mais importantes para você saber se o que você quer para o seu lote é possível e viável. É a informação básica aqui em Belo Horizonte. A gente chama de informação básica em alguns outros estados, fora de Minas Gerais ou em alguns outros municípios daqui. é chamada de Certidão de Informações do Terreno. É um documento que a prefeitura elabora e ela orienta o uso do terreno, segundo o plano diretor vigente. Então, aqui do lado, você pode ver, tem informações de patrimônio cultural, tem diretriz de proteção, tem todas as questões que a gente deve respeitar, porque não basta você ter um lote e querer edificar uma casa. Às vezes, o plano diretor diz que aquele setor é só para prédios ou aquele setor é só comercial, então você não pode ter uma casa ali, entendeu? Então, muito importante é você solicitar a informação básica ou a certidão de informações junto à prefeitura, porque só assim um profissional como arquiteto ou engenheiro pode verificar todos os parâmetros desse documento e conseguir perceber se tudo que você quer é viável naquele terreno que você já possui. Vou falar aqui de outros dois documentos, só que esses outros dois documentos eu vou entrar em mais detalhe nas próximas semanas, nos próximos passos, que é, primeiro, o alvará de construção e o abílice. O que é o alvará de construção? A gente faz as etapas do projeto, a gente emite um projeto legal, com plantas, cortes, fachadas, uma memória de cálculo para a prefeitura. O arquiteto envia, o engenheiro, essas pranchas para os órgãos responsáveis por fiscalizar e avaliar novas construções na cidade. Normalmente, é uma secretaria de planejamento ou uma secretaria de obras do município. E depois de realizar a avaliação de todos os parâmetros urbanísticos, de tudo que é necessário, e, às vezes, até a solicitação de algumas correções no projeto enviado, eles emitem o alvará de construção. Ele que autoriza o início das obras no seu terreno. Caso as obras sejam iniciadas antes disso, o proprietário provavelmente será notificado, multado e terá a obra embargada. Ou seja, vai ter perdido tempo e dinheiro. Então, sempre vá à prefeitura, entregue o projeto com a assinatura do seu arquiteto ou engenheiro de preferência, para que você tenha tudo regular na hora de iniciar suas obras e também não ser vítima de alguma denúncia ou alguma coisa, porque se a documentação estiver toda certinha e você estiver com o alvará de construção válido, não há nenhum problema em realizar suas obras. Por último, a gente tem o habits. O habits é mais distante ainda, porque após a conclusão da obra pela empreiteira, da sua preferência, o proprietário pode solicitar a vistoria do imóvel pelo órgão responsável da prefeitura. Esse documento, ele verifica o quê, o habits? Que tudo que você enviou lá no projeto legal foi construído. Então, a prefeitura faz uma vistoria para verificar isso, se a construção está de acordo com o projeto aprovado. E com o habits em mãos, você está com as chaves e também está tudo certo. Aquela área vai ser registrada, tudo no seu nome. Se você precisar realizar alguma venda, alguma coisa, você não tem problema de adicionar essa área construída ao lote que você já possui. Então, é isso. Espero que tenha gostado. Na semana que vem, a gente vai falar mais um pouco. A gente vai para o nosso terceiro passo, que a gente vai falar um pouco sobre levantamento topográfico. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente lá no Pinterest e também no Instagram, que é Daniel Carvalho Arquiteto. Tá jóia? É isso aí. Muito obrigado e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri